Pâmela Bussolim, Pâmela. Paulo, pra gente entender essa votação e por que quem votou como, dessa maneira, eu achei até interessante, né, porque a gente precisa realmente dar um passo pra trás e olhar o passado e o porquê das coisas. E assim como o Jorge falou, o orçamento secreto, que é a emenda de relator, na verdade, retira do executivo, né, a liberdade, o poder de decisão sobre o orçamento. Então, vamos lá. Quando o orçamento secreto foi criado pelo Rodrigo Maia, né, que era presidente da Câmara naquele tempo, qual que era a intenção dele? Fazer com que o governo Bolsonaro não tivesse tanta liberdade sobre o orçamento. Ou seja, eles obrigaram por lei o governo Bolsonaro a fazer repasses, né, para o legislativo, através das emendas de relator, conforme o que eles determinavam. Então, o relator canetava lá, né, conforme o pedido do deputado, aparecia só o nome do relator e a verba, e o governo é obrigado a pagar aquele valor. Isso, claro, né, para engessar a gestão do Bolsonaro. Então, qual era o interesse do governo federal, do governo Bolsonaro, em orçamento secreto? É que as pessoas, elas não pesquisam, né, elas não vão a fundo. E a mídia, né, essas lideranças de esquerda, elas contam com essa ignorância. Então, as pessoas acabam comprando essa historinha de que quem fez o orçamento secreto foi o próprio Bolsonaro, que, inclusive, vetou em duas oportunidades e teve o veto dele derrubado. Agora, vamos para o STF. Fazia tempo que essa inconstitucionalidade aí, essa questão, né, esse questionamento, estava parado lá na corte. Aí, ninguém desconfia porque agora eles resolveram votar isso. Lógico que eles vão votar e dizer que, ah, é inconstitucional, tem que mudar, nananã, porque agora o Lula vai assumir e eles querem fazer o seguinte, dar novamente, né, ao governo do amigo, né, do amor, a liberdade com o orçamento e com o dinheiro público. É simplesmente isso. Então, a pessoa vê a Rosa Verba votando contra, falando que é inconstitucional, né, agora ela apareceu, agora resolveram votar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Aí, as pessoas podem pensar, nossa, que bom, que coerência, que maravilhoso. Mas não, é porque eles querem votar a inconstitucionalidade, devolvendo novamente ao Poder Executivo, ou seja, o governo que vai assumir, né, o próximo governo, a liberdade aí para gerir o dinheiro público sem ter que ser obrigado a mandar para a Câmara determinados valores. Então, é basicamente isso que nós temos. Aí, a gente põe o narizinho de palhaço, né, e fica vendo essa papagaiada aí da imprensa. Um se chama de orçamento secreto, aí daqui a pouco não é mais orçamento secreto, é emenda de relator, porque o Lula tem interesse em fazer o mensalão ali dele de outra forma, né, já está abraçadinho com a questão. Então, enfim, assim segue o Brasil. Eu só queria colocar que durante a campanha, o Jair Bolsonaro não se manifestou a respeito do orçamento secreto, e o Lula falou que era contra. Mas agora é a favor. Mas é claro que ele não pode se manifestar. Agora ele falou que ele não tinha nada a ver com isso, Rigon. Angelo Rigon, seja verdadeiro. Ele falou por vez que ele não tinha nada a ver com isso, e ele, de fato, não tem. Quem tem que se informar aqui é você. Não, 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 não. Vai lá e pega as votações. O Lula falou em debates, inclusive, em debates da Grupa. Não interessa, não interessa. Não interessa. É por pertença do Legislativo. Não interessa. Ele não é presidente. Presidente é Bolsonaro. Ele é bem presidente hoje. Ele é do Executivo. O Executivo não faz orçamento secreto. Ele é obrigado a pagar. O que se coloca agora, quem faz lei é o Legislativo. Não é nem para derrubar uma teoria, mas o que se coloca agora é que todos os políticos, inclusive, o Lula, ele quer o orçamento secreto para conseguir aprovar as coisas dele. Senão, não vai conseguir aprovar. Sim, porque cada um usa essa ferramenta como lhe convém. A gente sabe que o governo petista fazia o mensalão. O Bolsonaro disse o seguinte, eu não posso fazer nada, senão é improbidade administrativa. Agora ele meteu a caneta e acabou com o orçamento secreto. Agora faltam 30 dias para acabar o governo. 1º de dezembro de 2022, foi lido aqui, o Bolsonaro com o decreto acaba com o orçamento secreto. Isso foi discutido aqui. Não, 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 estou dizendo o que ele fez. Foi dito aqui que o Bolsonaro poderia ter acabado o que não fez e o fez somente agora. Eles todos lá em cima vão fazendo conforme a conveniência. STF, Câmara, o Executivo, todo mundo é conforme a própria conveniência. Mas a gente tem que se atentar às armadilhas oposicionistas. Isso existe. Vocês vão falar que não existe? Não, para todos os lados, é o que eu estou dizendo. Então, o cerne da questão, a intenção do orçamento secreto era congelar, era engessar a ação do Executivo. Para onde o Executivo mandaria verbas. Imagina o Tarcísio lá com todas as obras que ele fez, se ele tivesse mais liberdade, mais dinheiro no Ministério do Planejamento. Se essa sua teoria fosse verdadeira, por exemplo... Isso é tão verdadeiro que na época o próprio Rodrigo Maia falou na entrevista. A turma do PT agora não ia querer o orçamento, mas eles querem o orçamento secreto para provar. O Bolsonaro foi o maior bondoso de dinheiro público. O Bolsonaro deu tanto dinheiro público que estamos endividados enormemente. Ué, vocês me perguntam, falam assim... Ah, não sei o que... Aí começa todo mundo a gritar, mas ao mesmo tempo eu não consigo responder. Aí fica difícil. Puxando a orelha, Paulo, para você. O que eu estou falando é que a gente precisa ver a intenção de quem criou o orçamento secreto. A intenção era essa, de engessar o orçamento. Então, mas agora o outro vai querer ficar engessado também? Se ele quer? Não, porque agora o que eles veem? A oportunidade de fazer o que era feito lá atrás sem serem punidos. Agora, qualquer medicamento que você toma tem efeito colateral. A intenção do Rodrigo Maia era engessar o orçamento, engessar o trabalho do Executivo. E aprovar as coisas. Tanto é que o Bolsonaro vetou duas vezes. A gente precisa ver a intenção. Agora, por que o STF está votando contra, dizendo que agora em Constitucional... Não, ainda não votou, Pâmela. Tirou lá do limbo o negócio que estava parado, dormindo, em berço esplêndido. E agora, ah, vamos votar em Constitucional. Finalmente, olha que coisa. A gente não pode ser ingênuo. É lógico que eles tenham uma intenção de, talvez, mudar de nome, mudar uma regrinha ali e entregar para esse governo fazer o que quer. É isso que eu estou falando. Nós precisamos ver todas as nossas... Peraí, peraí, peraí. Quero ver o Aguinaldo, quero ver o Aguinaldo. Eu sou rápido e curto aqui. Nós temos três excelentes juristas aqui. Eu e o Ângelo aqui, só representando o Dias de Aguiar, o Brasilei Tiberê, o CAP, supletivo ainda à noite. Santa Maria e o Gorette. Gorette matado ainda no final do curso. Lembra que eu, Maurício, supletivo. O orçamento secreto, rapidamente, não pode existir orçamento secreto. Acho que a verba de orçamento, ela pode existir. Agora, qual que é o problema de ter a claridade? Isso foi usado durante o governo Bolsonaro, quando ele achou que não deveria, aí ele vetou. E vai ser usado também, como é de troca, pelo presidente eleito Lula. Mas qual seria o problema de ser, se é para verbas para os municípios, para as emendas, qual que era o problema de ser amplamente divulgado? Isso que tem que se acabar e isso o TCE, o STF, tem que derrubar mesmo. É o mínimo da seriedade, da ética, da transparência e da publicidade da gestão pública. A PEC tem que passar por uma questão de movimentar um pouco a economia, se beneficia pessoas relativamente com menor poder aquisitivo. Esse dinheiro acaba girando ali, às vezes, no mercadinho da vila, enfim, é uma sustentação básica apenas. Mas esses benefícios têm que acabar também, não dá para se ter pela eternidade. A gente tem que ter as pessoas trabalhando e ganhando bem para não ficar dependendo desse penduricalhos do governo federal, porque isso é uma moeda de troca também. Ah, o governo está me dando, o governo bom. Então, isso tem que acabar também. A gente tem que fazer com que as pessoas estudem, trabalhem, ganhem o seu dinheiro, não precisem ficar na dependência de benefícios.